o nome que eu fiz isso aqui oi 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 está ajeitando aqui as partes em que quando é tudo que faz isso aí Ah, não é muito feio. Olha ali, agora tem que arrumar, serios que não é do carma, tem que arrumar. Corrigir tudo! Oh! Aí eu tô fazendo esses arremates, aqui também vou fazer, tentar ajeitar aí pra cliente, Amaral, construção, aqui já tá pronto pra botar a selenca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí